A Senet Band seguiu e capulou A Senet Band seguiu e capulou Vacilou, desordou, levou a pipoca Acabessou, vai levando A história eu continuo falando Pra molecada que está no crime se acabando Me dá licença por favor pra falar disso Que os moleques estão crescendo E no crime estão se multiplicando E no crime estão se destruindo Infelizmente a cena é desse jeito Os moleques vão se transformando Com o dedo no gatilho Com a nova cara do crime Ter misericórdia sem dar estia O impacto será causar naquela família Aviãozinho de bandido se achava perigoso demais E a pilantra protoqueia só queria sua escama E nada mais Em sua volta só existia falsidade Se esqueceu dos clientes e sua porta quebritava Falando daquele que morreu lá na cruz Por sua causa Essa é a cena de neguinho cabuloso Ele vacilou, desagreditou, levou pipoca A IWP infelizmente é desse jeito Molecada, vamos acordar Para de se matar Salve, salve, Blanche, ó Aqui é F, Lasse, Pac e TMC Pedindo paz para as quebradas A cena de bandido seguiu cabuloso Vacilou, desagreditou, levou pipoca A cena de bandido seguiu cabuloso Vacilou, desagreditou, levou pipoca Vai morrer, atravessou Vai morrer, vacilou Vai morrer, desandou Vai morrer, caguetou Vai morrer, leva o pau Vai morrer, acabeçou Vai morrer, vai morrer Parte deste mal Onde que pra morrer Só preciso ser normal Trabalhador, faz de família Prostituto ou ladrão Todos fazem parte Deste mundo cão Querendo ou não Tem que viver na lei da selva Um dia será caça Outro dia é o caçador Se hoje você sorrir Amanhã sem tirar a dor Assim não dá pra fugir Do extinto homicida Amor que acaba sendo consequência da vida Vida bandida, sofrida, fodida, perdida Onde a felicidade do homem é regada a drogas e bebidas Mulheres, discussões, intrigas, ilusões Vacilou, poupou, carrega-se os canhões Cena rotineira, terno de madeira Corre atrás, não adianta, é caminhar na esteira Porque aqui tanto faz, seu pensamento nada vale Você é só mais um, em meio a milhares Milhares de alienados, no clima escravizado Nas Cacolândias tá quebrada Segue amontoados, sem chances pra viver Só sobreviver com covardias da polícia Tiros de PT, essa é a Senna e Vilásio Impacto MC, com vocês WP E é só, simples assim A Senna é de Band Segui, capuloso Vacilou, desampou, é bom e bom A Senna é de Band Segui, capuloso Vacilou, desampou, é bom e bom Atravessou, vacilou, desampou Guizantou, caguetou, lemampou Atravessou, vovó, vovó Atravessou, vovó Atravessou, vovó, vovó Atravessou, vacilou, desampou Atravessou, vovó, vovó Legenda Adriana Zanotto